Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, o seu embaixador Canva no Brasil e no vídeo de hoje eu quero te ensinar aí as técnicas que eu utilizo para poder fazer pesquisa de elementos no Canva e que me ajudam muito, eu tenho certeza que vão te ajudar bastante que essa é uma das dúvidas que as pessoas mais têm, é como encontrar palavra-chave, como encontrar elementos no Canva e como salvar esses elementos, enfim, tudo isso você vai saber se você vai ficar comigo até o final desse vídeo mas antes de mais nada eu já te peço aí para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, tá bom? tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você tem um link no nosso grupo do Facebook para você entrar e participar lá com o pessoal, somos mais de 20 mil pessoas e também tem um link aqui, é claro, da Unicamva, para você que não sabe o que é Unicamva, é o conteúdo mais completo sobre Canva no Brasil lá você vai aprender tudo o que você precisa sobre a ferramenta Canva, desde o básico ao profissional é o único conteúdo com um professor aí certificado pela própria ferramenta Canva, tá? lá eu te ensino como monetizar com a ferramenta, como você vai criar produtos, como você vai vender serviços como você vai criar e vender templates, tudo o que você precisa para utilizar a ferramenta Canva desde o básico ao profissional está lá, tá bom? nós já temos mais de 32 horas de conteúdo e todos os meses tem conteúdo novo, tá? você paga somente um valor e tem acesso a tudo isso, tá? com valor promocional, então vai lá, se inscreve, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo pode ser que o valor tenha alterado, beleza? se você está utilizando a ferramenta Canva e ainda não está fazendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa, tá? vamos lá, vamos falar aqui sobre a pesquisa dos elementos, tá bom pessoal? então, como vocês sabem, quando vocês utilizam a ferramenta Canva tem algumas maneiras de vocês utilizarem as ferramentas então eu vou explicar para vocês aqui, de uma maneira bem simples, a diferença, tá? então você tem as fotos, então os elementos, fotos são elementos mais realistas são elementos 3D, são elementos normalmente em formato PNG para quem não sabe o que é o formato PNG ele é um formato um pouco melhor ali do que o JPEG, né? o JPEG mas ele é um formato normalmente que você não vai, vamos dizer assim, não é algo vetor, né? você não vai conseguir aumentar de forma deliberada e vai ficar pixelado a algum momento, tá? então nós temos aqui também os elementos que estão então esses são vetores, tá? que são elementos aí digitais, desenhados, criados por designers então são diversos elementos aqui que o Canva tem, tá? então existem essas duas diferenças aí só para que vocês possam saber na hora da pesquisa dos elementos é claro que você tem vídeos, você tem música mas nós vamos focar nesses dois elementos que são os elementos que as pessoas mais utilizam para poder fazer a criação dos seus posts então a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma ideia do que você vai criar, né? o que você vai criar? você vai criar um post relacionado a dinheiro? você vai criar um post relacionado a pessoa? o que o seu cliente pediu para você? o Canva tem tudo aqui é uma biblioteca gigante de informações então você buscou pela sua inspiração você sabe o que você vai criar então eu vou mostrar para você aqui como que nós vamos fazer as pesquisas, beleza? algumas ideias aqui para que vocês possam pesquisar então vamos dizer que você quer procurar ali o Canva você tem vários elementos de texto que você pode utilizar mas vamos dizer que você quer procurar por uma letra personalizada algo diferente que você não consegue encontrar eu faço as minhas pesquisas em inglês mas você pode fazer em português também então eu vou mostrar as duas maneiras aqui para vocês então vamos dizer que você quer pesquisar por letras então você pode colocar aqui, por exemplo, letras em fotos você viu que apareceu aqui várias informações aqui letras e tudo mais então quando você encontrar alguma coisa que você gosta a dica que eu dou para as pessoas é o seguinte vamos dizer que você encontrou aqui ABC essas letras aqui elas estão sem o fundo, está vendo? olha só elas estão sem o fundo então se você for ali e colocar por exemplo, um fundo de outra cor você consegue sem problema nenhum você não precisa remover o fundo das letras essas aqui já estão com fundo você precisaria remover o fundo então o que nós vamos fazer? vamos dizer que você viu aqui clica em cima dos três pontinhos olha só e aqui você vai ter várias palavras-chave então alfabeto está em inglês tá bom pessoal? porque o Canva a base do Canva é em inglês mas você pode ter uma ideia aqui alfabeto que é alfabeto ABC letras em inglês letter letter form letters magnetic letters preschool letters então se você já está procurando por letras relacionadas à escola você já tem aqui as palavras-chave que você pode procurar o que você pode fazer? clica aqui olha só por exemplo magnetic letters que é letras magnéticas então você vai clicar em cima olha só ele já vai te mostrar todas as letras magnéticas que existem tá? e aí vamos supor que você queira procurar uma letra magnética que esteja com fundo já removido você pode pôr aqui magnetic letters no caso você foi lá clicou e coloca só adicione a PNG por exemplo tá? então ele vai te mostrar aqui se tiver alguma com fundo PNG ele vai te mostrar quer dizer que no formato PNG com fundo cortado ele vai te mostrar se não não vai então vamos procurar aqui PNG ou você pode procurar por exemplo cut out que é cortado em inglês tá bom? ó já apareceu aqui algumas que já cortado com fundo removido então vocês estão vendo aqui então como é que faz a pesquisa de elementos? você foi lá encontrou encontrei esse daqui ah gostei bastante achei legal será que tem mais desse daqui? como é que você vai saber? vai clicar nos três pontinhos vai clicar em cima aqui ó ver mais designs do 3Dman.club que é a pessoa que criou que é o designer que fez isso aqui vamos clicar pra ver ó tem vários designs desse designer que você pode utilizar então vamos supor que você queira criar toda uma identidade visual somente utilizando esses robozinhos aqui esses bonequinhos você já tem uma ideia tá? você já conseguiu encontrar esses esses robozinhos baseado somente aqui numa pesquisa avançada então você viu aqui e clicou pra poder ver mais então vamos dizer que você gostou tanto disso aqui que você quer salvar clica em cima clica aqui no no pontinho de interrogação e adicionar em curtidas ou você pode inclusive ó vai ficar aqui em curtidas nas suas páginas de curtidas vai estar mais ou menos aqui olha só o meu tá aqui em cima curtidas ou você pode simplesmente adicionar uma pasta então vamos dizer que você clica aqui pra criar uma pasta no caso você tiver o Canva Pro se não tiver tem um link aqui pra você ganhar 45 dias grátis clica aqui em criar nova e aí você vai fazer o que? você vai colocar o nome da pasta do seu cliente ou por exemplo elementos 3D tá bom? então o que você vai fazer? todos os elementos 3D que você gostar você vai adicionar nessa pasta então 3 pontinhos cliquei aqui pra poder ver os elementos 3D vamos clicar aqui nos 3 pontinhos pra ver mais os do rapaz lá então aqui tem vários elementos então você vai pode colocar todos eles numa página só e simplesmente salvar um documento você tem essa opção salvar o documento aqui como elementos 3D coloca o nome elementos 3D ou você pode adicionar cada um desses elementos na pasta de forma individual então você vai lá pesquisa elementos 3D que é a página que a gente a pasta que a gente criou e vai adicionando esses elementos lá adicionar aqui clica pra adicionar e assim você vai fazendo então essa é uma maneira vamos voltar lá vamos fazer mais algumas pesquisas aqui pra que vocês possam ver então vamos dizer que você queira encontrar alguém relacionado a dinheiro dinheiro olha só dinheiro PNG coloquei PNG por quê? porque o fundo cortado então são palavras mágicas ali tá bom? então o fundo tá cortado agora se eu colocar somente dinheiro olha só vai aparecer dinheiro aqui pra mim mas não tem o fundo cortado então vou colocar dinheiro aí você quer procurar uma mulher que esteja segurando dinheiro mulher então você não vai digitar mulher segurando dinheiro você vai digitar palavras chaves tá? então dinheiro mulher então tá aqui mulher segurando dinheiro vamos dizer que você queira uma mulher segurando dinheiro com fundo cortado mulher dinheiro mulher PNG vamos dizer aqui olha se a gente encontra aqui não apareceu tá? porque provavelmente não tem tem aqui o nome tem aqui a moça apareceu esse daqui tá? faz sentido você pode vir aqui e colocar por exemplo cut house que é cortado olha vai aparecer o que tiver cortado essa mulher aqui deve estar relacionada de dinheiro mas ela só tem aqui female isolated que é isolado tá? então cut house tá aqui cut house é tudo junto na verdade acabei escrevendo errado aqui ou tá vendo? apareceu agora foi eu que fiz fiz errado aqui que vergonha apesar de falar em inglês escrevi errado a palavra mas tá bom então tá aqui mostra aqui tá vendo? olha só a mulher com dinheiro e com a palavra cortada então vocês podem ver aqui que já tem várias palavras-chave aqui então vocês já se baseiam nessas palavras-chave então isolated que é isolado em inglês tá? então clicar aqui em isolated ele vai aparecer aqui ó pessoa isolada mas por exemplo se você colocar a palavra de uma mulher mais a palavra isolada woman em inglês isolada isolated já vai aparecer ela de forma isolada então você vai ter que fazer o que? o segredo do canva pra fazer pesquisa de palavras-chave é você uma palavra mais outra coisa que você quer então um exemplo lá vamos procurar aqui deixa eu pensar aqui um carro carro sport car ok? carro esportivo tá? apareceu aqui pra mim legal carro esportivo vermelho vou colocar red em inglês red apareceu pra mim aqui carro esportivo vermelho com cortado então cut out vamos ver se vai aparecer alguma coisa pra mim aqui apareceu tá vendo? carro esportivo não é bem esportivo mas vermelho cortado apareceu pra mim ou png ó vai aparecer outros resultados pra mim aqui tá? ou isolated tá? são palavras em inglês mas não tem problema ó apareceu pra mim outros resultados vamos ver se parece em português isolado ó apareceu também então vocês podem pesquisar também em português isso aqui é pra fotos tá? vamos procurar outra coisa aqui por exemplo ó letter cyber vamos dizer que você tá procurando por uma coisa meio cibernética você não sabe inglês vai lá pega o google tradutor e começa a utilizar pra você saber mas aqui eu tô mostrando você pode procurar em português também letras cyber por exemplo apareceu aqui pra mim várias letras legais pô será que essa pessoa tem mais letras esse 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 designer que criou essas letras vamos clicar aqui nos três pontinhos ó ver mais designs feitos pelo glab que é o nome da pessoa lá que criou pum cliquei aqui tem várias e várias letras legais que essa pessoa criou e aí basta você ir olhando ali e selecionando gostei muito dessas letras achei muito bacana esse formato por exemplo essa daqui vamos ver o que que quer dizer isso aqui o que que é isso aqui clica com os três pontinhos vai mostrar aqui ó paint swirl letter G então é como se fosse uma pintura né uma torcida na letra G então aqui ele tá mostrando alfabeto gráficos letras sinais símbolos e muito mais então é muito bacana vocês podem ir utilizando isso daqui pra poder fazer a pesquisa de vocês e ir utilizando essas ideias e aqui em elementos como a gente já tava falando é a mesma coisa você vai procurar pelo elemento que você tá procurando e adicionar uma palavra vamos dizer que você tá procurando por exemplo aqui ó carro ó carro se você procurar simplesmente por carro aparece vários carrinhos ali vamos dizer que você tá procurando por um carro mas você quer um carro vintage coloca a palavra vintage já apareceu vintage ali você quer um carro que como se fosse uma linha vamos colocar line ou car line linha que é só uma linhazinha tá vendo apareceu ali então você vai pesquisando vamos supor que você queira procurar por uma cidade né Cici Landscape isso é em inglês tá bom ou cidade paisagem vai aparecer aqui pra você aí você achou legal isso daqui né que é aquela skyline que a gente fala em inglês você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai ver quais são as palavras-chave e vai por cima dessas palavras-chave você vai procurando skyscraper que seria aqueles prédios altos né apartamentos buildings cityscape então clica em cityscape vai aparecer várias e várias landscapes que é cityscape pra você e começar a trabalhar e assim você vai fazendo a pesquisa dos seus elementos você vai salvando os elementos que você quer e vai trabalhando em cima disso tá bom espero que isso te ajude um pouco eu sei que pra eu que já utilizo o Canva há muito tempo é muito mais fácil falar dessa maneira mas vamos dizer assim a fórmula mágica é muito simples é a palavra que você quer principal mas alguma coisa tá então você quer falar sobre carro vermelho carro vermelho carro vermelho produtivo eu vejo pessoas fazendo pesquisa como se fosse o Google não funciona dessa maneira então é palavras-chave espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal vai lá e se inscreve na Unicama também pra você aproveitar muito mais a ferramenta Canva um abraço pra você até o próximo vídeo tchau tchau tchau